Era por volta de meia-noite quando os dois homens armados invadiram a casa e eles estavam à procura de um adolescente de 17 anos. Ele estava por aqui visitando uma mulher com quem ele tinha um relacionamento amoroso e ela tem três filhos. No momento em que esses bandidos chegaram, esses traficantes invadiram a casa, eles já sabiam o que queriam. Eles chegaram para matar, eles chegaram para um acerto de contas com esse adolescente. Seria uma dívida de tráfico no valor de mil reais. Só que na hora de atirar, eles acabaram acertando também, além do adolescente atingido no abdômen e em uma perna, um menininho, uma criança de cinco anos de idade. A bala entrou pelo pescoço, perfurou o pulmão e saiu. A criança foi levada às pressas para o gol. Nós deslocamos lá para o gol, onde estavam ali as vítimas e familiares. Conversamos ali com testemunhas que presenciaram o fato, quando nos foram informados aí as características dos possíveis autores e os possíveis paradeiros onde eles poderiam se encontrar. Os dois suspeitos foram presos horas depois do crime e com eles a polícia apreendeu os celulares, o revólver calibre 32 usado para atirar nas vítimas e 600 reais em dinheiro do tráfico. Olha, o que chama muita atenção também é que eles, além de chegarem dessa forma violenta, né, para matar, eles não se preocuparam que na casa, além desse menininho de cinco anos que foi atingido, havia outras três crianças, dois irmãos do menininho, um primo e são pessoas perigosas que já têm passagens pela polícia. Eles já têm uma ficha criminal. Isso, os dois indivíduos, eles respondem já, eles possuem passagens na justiça, um deles encontra-se em livramento condicional, já por fato relacionado ao estatuto do desarmamento. E o outro indivíduo, que foi o que encontramos a arma de fogo, ele já responde já por um porte ilegal de arma de fogo, por posse regular de arma de fogo, tem também passagens por tráfico. Na rua onde mora a família do menino, os vizinhos não quiseram falar sobre o crime. A criança continua internada em uma UTI no UGOL. Essa criança, ela sofreu ali um tiro no pescoço, houve essa perfuração que saiu pelas costas e ela encontra-se, até a última informação que eu tive, no período da manhã, que ela ainda encontrava-se sedada e entubada, respirando por aparelhos.